Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, sou o Laurindo Sitaque, sou o canal AfricaLandia, aqui onde você descobre o mundo a distância de um clique. Então pessoal, estamos aqui a retomar os trabalhos na comunidade depois de um longo tempo, não é verdade? Então, estamos hoje aqui na comunidade, viemos visitar o poço, alguns amigos foram falar, não, vocês metem cadeado, quer dizer, vocês mesmo construíram um poço, estão metendo cadeado, implementou cadeado, não somos nós pessoal, mas isso é um caso que também vamos já tratar. Então pessoal, estamos aqui praticamente no poço, sinceramente já faz muito tempo que eu não venho e eu fiquei muito triste vendo o estado do poço pessoal, está extremamente porco, está muito sujo, abandalhado, pronto, essas lamas que meteram são os mestres que estão aqui fazer a escavação, porque no tempo chuvoso nós escavamos até um determinado tempo. Só que no tempo chuvoso existe muita existência de água no solo, então os mestres sugeriram que nós pudéssemos fazer isso depois, no caso, né, depois para, na verdade, encontrar uma boa profundidade e já não secar mais, porque eles estavam a receber reclamação, disseram que não, aquela água da época chuvosa praticamente já terminou, então, ligamos para ele, eles vieram fazer a escavação para ver. Oh, mestre, cheguei daqui, está bem bonito. Ok, então vocês lembram dele? Se calhar do jeito que ele está muito bonito, não vão assim fazer, não vão lhe reconhecer, né, pronto, estão aqui a trabalhar, claramente estão a entrar no poço para tirar a lama, como é o trabalho aí está, está bem difícil. Sim, mas é muito difícil, não, muito difícil não. Então, então, onde está uma gelada aqui? Sim, tem que meter mais lá, de fundo. Por isso depois vai dar trabalho para tirar. Oh, ambos moradores vão tirar. Não, aqui não vão, se o poço deixaram, vocês acham que eles vão tirar? Não, não, então depois vai uma coisa, vamos, vamos, vamos cortar. Tem que tirar e me meter mais lá, sim, porque não mais a parte, depois tem que se limpar bem, porque o poço está, o poço está, 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 está imundo. Ah, tá, tá bom, mas depois vamos coisar. Mas, é, a previsão, vamos terminar quando? Hoje termina. Hoje vamos já terminar, a água já está saindo boa? Já está. Ok. Hoje termina. Dá um só, está aqui o, praticamente, o nosso mestre, mostrar aí o, a água, porque é que estava aí, estava mesmo, estava mal, né. Ainda estão no processo de, escavação? Já, estamos. Ah, ok. Então vamos continuar ainda. Ok. Então só vem, a água está saindo se torva, porque eles entraram aí, estão a mexer, estão a acabar mais. Não sei que a água está se torva. Já. Já. Ok. Agora, nesse caso, termina hoje, acho que até a água se torva vai demorar uns três dias, né? Demora. Uns três dias. Não, mas três dias não. Três é muito, né? Só um dia mesmo. Um dia mesmo? Tá bom. Tá bom. Tá bom. E nós quando chegamos aqui, pessoal, pronto, os moradores aqui, eles justificaram que algumas vezes eles preferiam fechar através das crianças. Tem muitas crianças que ficam aqui brincando, essas coisinhas todas. Então eles decidiram fechar para evitar, por exemplo, que as crianças, porque muitas delas vinham brincar aqui, né? Uhum. Elas vinham brincar, tiravam pedra aí no poço, essas coisinhas. Então eles decidiam fechar para... Primeiro não havia acidente das crianças, aí outro sim também conservar mesmo água. Então por isso é que eles fechavam. Então pronto, não é que nós é que mandamos fechar, porque nós estamos a mandar. Tipo, não tem cabimento, né? Tipo, existe certos tipos de comentário antes de fazer. Primeiro é necessário analisar, né? Hum. E a situação geográfica, a situação da população. Então se eles acharam por bem, porque se calhar nas simbas passadas ou nos poços passados já tiveram acidentes do gênero. Então, se eles propus querem, nós fizemos, inauguramos, está aqui. Demos, né? A disposição do povo. Agora eles é que vão se organizar, que vão saber como é que vão fazer isso. Eu, por exemplo, já faz. Então acho, extensivamente, há três meses que não venho aqui, mesmo só analisar o poço. Até estou surpreso vendo o poço assim. Mas eu só perguntava, quando íamos lá na Fontaine, sobre quando eles falaram, não, estamos sempre a tirar água, estamos sempre a tirar água. Tanto que até quando a água estava a vir turba, eles avisaram para nós, disseram, não, mano, nós precisamos que a água seja mais aqui. E por isso é que chamamos os mestres, tanto que também já era promessa mesmo deles. E aí, tá bom. E chegaram aqui quando mesmo? Foi no domingo, não, sábado. Sábado. Agora não é sábado. Então, estão aqui desde sábado. E aí, eles dormem mais lá, enfim. Então, um período da manhã, eles começaram a se largar para almoçar. Já almoçaram? Ainda não. Estavam. Yeah. Então, é isso, pessoal. Nós vamos agora lá, visitar a vua Antônia e ver outros projetos lá. Para quem não é inscrito no canal, se inscreva, né? Ajuda-nos aí. E vamos, vamos para lá. Ok, pessoal. Então, nós chegamos aqui. Eu já falei que nós mandamos a máquina, né? Praticamente, temos aí uma dinástica e conseguimos... Aí, eu já tenho que ficar dentro de casa, porque está dando cartão. E aí, então, pessoal, conforme eu disse, nós já mandamos a máquina para fabricar os tijolos ecológicos. Como, na verdade, o tijolo é claro que é um custo-benefício, porque é terra, é cimento. Então, nós ficamos, assim, na procura de um bom material, uma boa terra mesmo, para fazermos a aquisição do tijolo. Então, vamos ainda chegar, eu vi uma boa terra aí, vou mostrar para vocês. E também quero que vocês se virem, né? Sim, se virem, para ver se virem lá. Bom dia. Muito trabalho aqui. Muito trabalho aqui. Ok. Essa terra vermelha é muito boa. É isso. Uma boa terra. Então, bom trabalho. Uma costruja aí, uma casa. E mesmo vindo essa terra aí. Essa é boa para fazer. Ok. Ok. Sordo. Ok, pessoal. Então, vocês vêm aqui. Essa aqui é mesmo própria, para fazer tijolo. Talvez poderemos fazer um estudo mais avançado de, pronto, né? De solo. Mas essa é boa mesmo. Essa aqui com cimento. É muito boa. Até vou ver se consigo tirar um punhado aqui, para fazer um bom teste. Porque, como a máquina já está caminhando, provavelmente não sabemos quando chega. Mas tem cimento daqui uns 15 dias. 15, 20 dias. Então, estamos aqui preocupados, veja o tipo de terra que vamos passar a usar. Vamos passar a usar. Eu tenho visto, por acaso, alguns vídeos aí, assistindo alguns vídeos que ensinam a fazer tijolo. Como é que? Já é feo, ou não quer ir por aí, ver de equipamentos, por aí. Então, queremos mesmo ver se esse é bom. Porque dizem que ela também passa aí um processo de peneira. Então, você tem que peneirar. E depois juntar com cimento. Aí na boa Antônia tem cimento também. Opa, aqui tem lá um pouquinho de cimento. Cimento. Notem, são bocados. Vamos ver. Está bem. Está bem. Essa casa sim, essa semana termina já. Está bom. Está bem. Obrigado. Os que eles aqui usam para a fabricação, ou seja, para construir as casas, que é o mais comum, na verdade. Eles usam um concreto de capim e terra para dar aquela consistência. Como você vê a profundidade. Jorge, está indo, não é? Sim, está indo. Sim, senhora. E vai sair? Epa, também. Ok, ok. E a força? E aí, ok. Ok. É como aí, a água já está aparecendo, não é? Agua já está aí. É, sim, senhora. Já está aí, a água. Agua já está aí? Ya. Ya. Vamos ter água. Ya. Oito, oito, mais indica-se, bom. Ok. Agora vamos beber água de verdade, não é? Sim, sim, sim. É isso. É isso. É isso. É isso. Vamos lá, família. Vamos ter água daqui a nada. Não está a responder. Ele está distante. Papai, daqui a nada de água. Sim, papai. Exato. Pois. É verdade. Está bom, bom trabalho. Sim, sim. E a família está aqui a terra. Já estamos a sentir ela um bocadinho úmida. Então, daqui a pouco, poderemos já tirar a água. É isso. Para quem não conhece, ele é o Mano Jorge. O homem que estava aí, o primeiro que nós vimos lá embaixo, de manhã, de manhã, é ele. Hoje, capa o poço. Que estava a procurar água. É isso, é isso. Ainda não encontramos, não é? Ainda está quase. Está quase, não é? Ya, está quase. É isso. Então, família, nós continuamos com a escavação. Para o poço de água. Então, estamos aqui a fazer. 1,70. Não, 5,70. 5,70. Estamos a fazer a adição. 4,70. Olha, aqui já são 13 horas. E eles começaram praticamente às 6 horas. Começaram às 6 horas e eu estou aqui, então, praticamente, já com um bom tempo. Ya, então já medimos. Então, já são 4,70 metros. Que foi já escavado. Ya, são 4,70 metros já escavado. E assim o processo de escavação continua. Ah, assim continuar. Ok. É isso. Está bem. Ya. É isso. Olá, menino. Olá, menino. Está tudo bem? Ok. Chegamos. Chegamos. Ya. É aqui onde os homens costumam tirar a água. Está bom. Precisa de ajuda na cabeça, né? Ah, já. Não. Não preciso? Não. Está bom. Opa. Esse recipiente fica aqui. Vai ficar? Prosteca. Ah, esse foi a mesma aqui. Ah, ok. Está bem. É aqui. É aqui. E é. Olha o nome dele. Deixa eu ver aqui onde eu estou tirando. É Andare. Então, família, aqui chegamos. Este lugar onde o pessoal é tirado. Ok. Esse já é o segundo dia de escavação, né? Sim. Esse é o segundo dia de escavação daqui da nossa cacimba, ou nosso poço. Então, o processo está indo na sua normalidade. Graças a Deus. Graças a Deus por isso. Está lá. Já está a dizer obrigado. Sim. Daqui a nada vamos encontrar água, né? Daqui a nada. Força ali, mano. Força ali. Yeah. Ok. Date. Yeah.